O Lisboa também tem orado e também tem ciúdos com nós O Lisboa quando sofreu tanto a pago, o Jesus Cristo em sua voz O Lisboa é orada, dedicada, do Pai Rosa e a graça desse ser O Lisboa fica às vezes amada, se o Senhor acorda não crescer Chama-me não, fala a lua, e sente-se o rumo dos olhos da lua Chama-me não, sei para a glória, cinco atrás das águas da lua da idóquia E eu nunca cantei um peixe, e assim amor o Lisboa e o peixe O Lisboa tem alunos, como não concordo, se o povo fazer limpos deste ano